Pouco criativo e altamente previsível, o Bahia perdeu o título da Copa do Nordeste ao ser derrotado mais uma vez pelo Ceará, que fez jus ao título. O jogo de ontem foi muito parecido com o de sábado, com a diferença que o Ceará tinha dois gols de vantagem e soube se fechar contra um Bahia que não sabia se articular e bastante repetitivo com jogadores que não conseguem surpreender os adversários. Para completar, o time se vê com o Gregory passando pelo pior momento desde que chegou ao clube, com o Anderson no gol sem passar segurança alguma, com as poucas investidas de João Pedro, que é inoperante no apoio e ainda tem uma equipe sem variação tática. O Bahia tem três jogadores com características muito parecidas, Elton, Rossi e o Elber, perdão, Rossi e o Clayson. Falta aquele algo mais que o Rodriguinho ainda não conseguiu dar. A tábua de salvação do clube nesse conturbado primeiro semestre é a conquista do Baianão, que começa logo mais às nove e meia contra o Atlético de Alagoinhas, em Pituaçu, jogo que tem transmissão ao vivo da Rede Bahia. Provável time, Matheus Claus, Nino Paraíba, Vanderson, Hernando e Zeca, Ronaldo, Elton, Jadson e Daniel, Marco Antônio e Saldanha. Bahia e Atlético revivem uma final que aconteceu 47 anos atrás e naquela oportunidade o Bahia ganhou de 2 a 0. Hoje ainda temos primeira partida da final do Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, a semifinal do Mineiro com Atlético e América, final do segundo turno do Gaúcho com Grenal, jogo único, final do Pernambucano com Salgueiro e Santa Cruz e final do Paranaense com Atlético e Curitiba. Olha, tem uma alteração no jogo, no segundo jogo do Vitória, na Série B, o time ia jogar em Campinas, no Moisés Lucarelli, dia 14, esse jogo passou para a Arena Barueri, em Barueri, no mesmo dia e no mesmo horário. Um grande abraço, sexta-feira a gente volta a se falar aqui.